O acidente aconteceu aqui na segunda curva depois da pedra do mirante, quando nessa curva que você está vendo aí, o motorista do caminhão perdeu o controle do caminhão e veio e tombou na curva e veio rapando aqui pelo asfalto que você vê aqui, olha o sinal que você está vendo na pista aí, e parou tombado fora do acostamento, deixando a carga, caiu por cima da carga de batata. De repente ele perde o controle da direção, invade o acostamento e tomba o veio. Caiu, caiu, caiu! O acidente aconteceu na BR-101 em Maquiné, no Rio Grande do Sul. Motorista e passageiro morreram na hora. Falei, cara, leva só o dinheiro, deixa os documentos aí que eu preciso, tiraram o saldo da minha cara ainda, levaram o documento, celular, chave do caminhão, levaram tudo que tinha de valor dentro do caminhão, levado. A polícia falou, só vou fazer o coletinho de corrente, amanhã você busca lá embaixo, aí vou falar o que pro patrão? Complicada a situação, complicado mesmo. Estou aqui sem nem jeito de tomar um café, não tem, porque levar tudo que eu tinha, dinheiro. Fui tomar um café ali, a mulher falou assim, é um real. Tá certo, ela não tem obrigação de dar café pra mim, poxa, mas só porque eu tô com um trem na cabeça, um caratino na cabeça, parecendo um mendigo, tem que me tratar mal? Trabalha, você mostra aqui, ó. Trabalha aqui, ó. Sou trabalhador, sou bandido, não. Não dá pra falar mais não, cara. Meu Deus. Devido às más condições das estradas, não tem acostamento. Não tem, tá aqui pra que ver. Enquanto os governos, o mensalinho, o mensalão, tiram dinheiro das estradas pra botar em campo de futebol. Deixa eu nem fazer o serviço nas estradas. Pra não matar uma família, pra não matar uma família que tava dentro de um automóvel, que vinha na contramão, o caminhão foi obrigado a sair no acostamento e tombou. Eu quero saber até onde, quando, o governo da providência dessa vergonha que é as nossas estradas. É uma baita de uma vergonha. Tudo que acontece nesse país aqui, e mora em gente toda hora. Aqui poder ter morido uma família. Graças a Deus só foi dando os materiais. Esse cabelo aqui é meu. Eu prefiro assim, do que ter matado uma família. Eu arrumo ele de novo. Mas isso tem que parar, porque podia ter sido mal mais uma família morta aqui. Não, você não joga o botão. Aí, bicho, é droga. Pra mim, é droga. Pra mim, é droga. Não sei o que, gente, eu tô filmando, porque o motorista hoje não tem moral. Motorista é muito irresponsável. Fala que a gente não tem moral. Não. Pode olhar, meu. Eu vou falar que eu quero que você olhe. Olha que eu vou botar na rede social, porque o motorista é humilhado. Vou botar na rede social. Não sou trouxa, não, rapaz. Eu sou cidadão, trabalhador. Não sou ladrão, não. Agora passa a cara de droga e ninguém olha. Agora, meu cara, como eu trabalho, você tem um motorista de trouxa, rapaz. Eu sou pardão, vou botar na rede social com o tratamento motorista, é. Eu sou pardão. Eu sou pardão. Eu sou pardão. Quando nós costumamos correr A parte da noite Tem uma história sobre nós, também Tudo está escrito sobre mim e você Não pode nos dar um tempo Nós estamos juntos agora Não é mesmo tempo para nos dar um tempo Nós estamos juntos agora Nós estamos juntos agora But we are together now Cause we are together now But we can't breathe in staat Cause we are together now Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.